Porque ainda na região Nordeste Mineira, os corpos de dois adolescentes que estavam desaparecidos desde o último sábado, esses corpos foram encontrados na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Ué, Fantônio, já se sabe aí o que aconteceu? Nicomédias, as características começam a denotar o que pode ter acontecido. A polícia militar foi acionada ontem porque dois vaqueiros faziam uma ronda nas atividades normais de uma fazenda, a nove quilômetros do centro de Carlos Chagas, na estrada entre Carlos Chagas e o distrito de Pena. Aí, o presidente Pena, os vaqueiros perceberam que havia alguma coisa de errado no terreno, eles até pensaram que seriam animais mortos e ao chegar ao local perceberam que alguma coisa estava errada, acionaram a polícia e quando chegou ao local, acionou a polícia civil com perícia, investigadores. O delegado responsável pela cidade de Carlos Chagas, o Fanuel Afonso, esteve no local com os seus investigadores e o que não queria família aconteceu. Os dois adolescentes foram encontrados mortos, enterrados em covas rasas, com sinais, a característica de execução, Nicomédias. Por que de execução? Porque eles foram encontrados com as mãos amarradas para trás, amordaçados. Pelo tempo em que eles estavam desaparecidos, praticamente quatro dias, eles foram encontrados em estado de decomposição e com sinais de violência, possivelmente disparos de arma de fogo nas partes superiores, cabeça, tronco. E agora a polícia quer saber por quê. A polícia não deu muitos detalhes do que aconteceu. O desaparecimento dos dois adolescentes foi comunicado às autoridades que estavam à procura e agora a polícia quer saber quem e por que tiraram a vida desses dois adolescentes. E agora vamos colocar Nicomédias no Disque Denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a investigar esse caso. Talvez um dos mais graves casos, né, em Carlos Chagas aconteceu aquele outro homicídio em que mataram o pai, a mãe e o bebê ainda ficou tentando se alimentar com a mãe já morta. Mas agora esse passa a ser outro alvo importante da investigação policial, porque dois adolescentes sendo assassinados, enterrados em cova rasa, amarrada, amordaçada, crime de execução, Nicomédias, vou repetir a frase. Reina o silêncio na segurança pública em Carlos Chagas, em Nanuco e em Serra dos Amores. Mas não reina a inércia. Em breve, Nicomédias, nós vamos trazer mais detalhes e quem sabe até a prisão dos suspeitos. Sim, silêncio sim, inércia não. 181 tá na tela, coloca aí, 181, coloca o curió para cantar aí, Gabigol. 190, quem tiver informação, que coisa, né? Que barbaridade, né? Que senso de destruição que o ser humano tem, né? Em terra ali na cova rasa, como se fosse uma planta que estiver sendo plantada. Ou um objeto sendo escondido, coisa estranha. Obrigado, Fantoni.